Nosso Deus e Pai, no abrir das Santas Escrituras, precisamos pedir que o Espírito de Deus abra a nossa razão para pensar, para raciocinar, ó Deus, e abra os nossos sentimentos, o nosso ser interior para receber a mensagem através do Espírito Santo. A pregação é uma exposição do próprio Deus, é a Palavra do Senhor, e só Deus pode fazer isso e o Senhor depende, porque o Senhor escolheu usar meios humanos, mas Pai querido, a mensagem, a verdade, a transformação, tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor e queremos receber das Tuas mãos, prega para nós em nome de Jesus, amém. Livro do profeta Samuel, capítulo 15, o primeiro livro do profeta Samuel, o livro histórico. Uma triste história, mas uma história que fala a nós nesse tempo do fim. A última oportunidade de Deus para um homem, e Ele não aproveitou sabendo que era a última oportunidade, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, pode ler comigo o verso 20 em diante, só o coração ali por enquanto. Então disse Saúl a Samuel, pelo contrário, eu dei ouvidos a voz dos senhores, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e eu trouxe a Agague, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente, mas o povo, o povo tomou o despojo das ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a idos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saúl a Samuel, pequei, pois transmiti o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi o povo, e dei ouvidos a sua, a sua voz. Irmãos, o que acontece no capítulo 16? Da linhagem de Esaú, veio um homem chamado Amaleque, e aí nasceu a tribo dos Amalequitas. Uma raça belicosa, briguenta e cruel. E o mais cruel de todos, os reis Amalequitas, era um homem chamado Agag. Antes disso, 400 anos antes, quando o povo de Israel saía do Egito, em direção à terra de Canaã, na região desértica, ali na região da península do Sinai, até a entrada, na região de Jericó, habitava esse povo. E quando Israel caminhava com dois milhões de pessoas, Israel não ofendeu essa tribo, Israel não provocou essa tribo, eles tinham ódio ao povo de Deus. E há uma passagem na Bíblia que diz assim, a mão de Amaleque está contra o trono de Deus. Qual era o desejo dos Amalequitas? Exterminar o povo de Deus, afrontando o próprio Deus, indo diretamente contra o controle soberano de Deus em seu trono. Imagina dois milhões de pessoas andando pelo deserto, os doentes, os machucados, os idosos ficavam para trás. O que os Amalequitas fizeram? atacaram a retaguarda e mataram mulheres grávidas, crianças doentes, velhos e fizeram uma carnificina. Mas a intenção era eliminar o povo de Deus, mas de uma forma covarde, cruel, desfiliaram mulheres grávidas, crianças e Deus chama Moisés e diz assim, escreve esse negócio aí. Um dia, eu riscarei essa nação da terra. Todavia, irmãos, Deus é misericordioso. E Deus esperou quatrocentos anos. E Deus mandava mensagens mostrando que o seu povo seria abençoado. E quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, e Deus usou a boca daquele louco e o abençoou, abençoou o seu povo, ali Balaão profetiza orientado por Deus, de que Amaleque era a nação principal, ou a nação princesa, uma nação grande, mas eles seriam destruídos. E não adiantou, irmão, depois de quatrocentos anos de graça, misericórdia e de espera, em contato com o povo, com os queneus, que eram parentes de Moisés. Esse povo continuava fazendo guerra, fez guerra no tempo de Saúl, no tempo de Davi, só foram eliminados definitivamente no tempo do rei Ezequias. E eles atacavam, se você olhar o verso, 1 Samuel 14, verso 48, olha ali. Capítulo 14, 48, falando de Saúl. Ouve-se varonilmente ou fortemente, e feriu os amalequitas, e libertou Israel das mãos dos que os saqueavam. Então, o que acontecia? No tempo de Saúl, os amalequitas vinham na região sul, ali em Judá, e saqueavam. Eles viviam, sabe do que, no deserto? De atacar nações. De matar, roubar, espoliar, tomar os desporos. Era uma tribo assim, eles viviam de saques. Uma tribo bandida. E Deus, então, chama Saúl e diz assim, Saúl, você não tem sido obediente, meu filho? Eu te levantei como rei. Eu vou te dar uma oportunidade, a última oportunidade de você me obedecer. Há uma profecia que eu mandei Moisés escrever, você sabe. Eu quero que você vá lá, e agora eu vou te usar. Você sabe que os amalequitas estão dispostos a destruir o povo, eles não vão parar. Então, você vai eliminar essa nação. A palavra é eliminar, erradicar, destruir completamente. Agora, irmãos, olha a ordem de Deus. Você vai matar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os jovens, todas as grávidas, todo o gado, tudo. E tudo é amaldiçoado, destrói tudo. Talvez no século XXI seja difícil você entender isso, mas deixa eu ler uma citação para você. Deus é obrigado a fazer isso. E a Bíblia fala que é uma obra estranha de Deus. Porque Deus, Deus não tem prazer nisso, Deus tem prazer na misericórdia, Deus tem prazer na compaixão. Isso é estranho a natureza de Deus. Mas, Deus é obrigado a fazer isto para preservar os habitantes da terra. Da depravação e ruína totais. Mas, a fim de salvar alguns, Deus deverá eliminar os que se tornaram endurecidos no pecado. Irmãos, se Deus não tivesse enviado dilúvio sobre a terra, e preservado oito pessoas, você e eu não estaríamos aqui. Noé e a sua família teriam morrido, e o demônio teria destruído esse mundo, você e eu não estaríamos aqui. Chegará um dia, irmãos, essa história é uma história profética. Chegará um dia, em que Deus vai ter que eliminar bilhões e bilhões de pessoas, para preservar esse planeta, e fundar um novo céu e uma nova terra, onde você e eu vamos morar. Deus é obrigado a fazer isso. Agora, lembre-se de uma coisa que eu falei um tempo aqui. Deus não mata o homem, irmãos. Deus não é assassino. Deus destrói o pecado. E o pecado está dentro do homem. E o salário do pecado é a... Deus destrói o mal, e o mal mata o homem. Não é Deus. Deus destrói o mal. E o homem não quer abandonar o mal. E aí vai o Saul. E vejam, irmãos, ele reuniu 210 mil soldados. Não era uma guerra qualquer. 210 mil. Mas ele chega lá, ele vê que os amalequistas tinham saqueado, tinham roubado muita coisa boa. Muito ouro, muita prata, muitos camelos, muito gado, muito cavalo árabe. Imagina aqueles cavalos, ele olhou assim para aqueles animais e falou, olha gente, é o seguinte, nós vamos matar só o que é feio e o que não presta. O que é bom, a gente vai... Olha a intenção deles. Nós vamos levar e vamos trocar pelos nossos animais que íamos dar para o sacrifício e a gente fica rico. E o Agag, a gente vai levar como um troféu para mostrar, dizia Saul, o quanto eu tenho poder, era um costume. E ele desobedeceu a Deus. Irmãos, obedecer a Deus parcialmente é desobedecer a Deus. Quando você faz uma promessa a Deus com a intenção de não cumprir. Quando você recebe uma ordem de Deus e diz, eu vou fazer e não faz. Não somos cristãos, se não somos de todo o coração sincero. Cristão sincero não tem piedade duvidosa. Ele pode ter falhas, mas ele não tem piedade duvidosa. Não há dúvidas. E eles então trazem o melhor do gado, o melhor das ovelhas, o melhor dos camelos, o melhor. E traz Agag. Lá, recebe o profeta Samuel. O profeta Samuel era rei, profeta e juiz. Era uma teocracia, Deus liderava Israel através de um homem, um rei, desculpa, era um sacerdote, não um rei. Saul era sacerdote, juiz e profeta. O profeta recebe a mensagem de Deus. E aí vai Samuel, que havia ungido Saul. Chega lá e diz, Saul, Deus mandou você destruir, eliminar. Por que você não fez? Como não fiz? Eu obedeci a ordem do Senhor. E que barulho é esse mugido de vato, esse balido dos sinos dos animais? O que é isso? Ah, nós trouxemos para adorar ao Senhor. Irmãos, o que o ser humano quer? Tentando enganar Deus. Como Ananias e Safira, trazendo para Deus aquilo que, o melhor que você pode oferecer para Deus é a tua obediência, querido. Esse é o melhor. A tua entrega. Ah, nós trouxemos o melhor para oferecer ao Senhor. Era mentira. Eles queriam trocar pelos animais que iam sacrificar e manter esses animais para eles, fazer uma substituição. E aí, então, Samuel falou, olha, Deus te levantou como príncipe, como rei, você tem autoridade sobre o povo. E aí, Saul começa a dar desculpa. Ah, o povo, o povo. Irmãos, a pior coisa que existe no coração de um ser humano, quando ele erra, é se justificar, ou se auto-justificar. Como Eva, como Adão, a serpente, a mulher. Assuma diante de Deus, eu pequei, eu errei. Ah, o povo, o povo quis, eu dei ouvidos à voz do povo. Ele estava preocupado com o povo, com a honra do povo. E aí, então, Samuel diz, Deus não está preocupado com holocaustos, com sacrifícios. Você rejeitou a Deus. E Deus te rejeitará, Deus te rejeitou. Irmãos, não pode existir a pior coisa na vida de uma pessoa, que ouvir essas palavras, você foi rejeitado por Deus. Irmãos, aprendam uma coisa na Bíblia. Deus só rejeita um homem, quando o homem o rejeita completamente e não tem mais oportunidade. É o pecado contra o Espírito Santo. Como os amalequitas, não adiantaria Deus dar mais oportunidades para Saúl. Tanto é que se ele tivesse te arrependido plenamente, e tivesse deixado reinado, e se tornado um homem humilde, ele estaria salvo. Mas ele foi para o caminho da feitiçaria, da rebelião, tentando matar o próximo rei, que era Davi, e morreu perdido. E então, pode parecer estranho para você, né? O juiz Samuel, sacerdote, profeta e juiz. O juiz Samuel, traz o Agag aqui, que você ia colocar como um troféu. E o próprio Samuel, como Elias fizera com os profetas de Baal no Carmelo. O próprio Samuel, ele mata aquele belicoso e cruel, o rei Agag. E disse, Agag, o que você fez com o povo de Deus? Eu farei com você. E então, Samuel olha para Saúl e diz, Saúl, você é um homem rejeitado. E ele se vira para ir embora, Saúl agarra as vestes dele, as vestes se rasgam, e diz, o teu reino foi rasgado. E ele implora, me honre perante o povo, sacrifique comigo. E Deus ainda falou, deixa ele fazer o ritual dele. E a Bíblia diz que nunca mais Samuel viu a Saúl. Todavia, aquela noite, antes do juízo final, Samuel orou a noite inteira por Saúl. E Deus falou, filho, não adianta, não adianta mais. É oportunidade sobre oportunidade. Para os amalequitas, 400 anos. Para Saúl, vários anos, pedindo para ele fazer uma coisa, mas ele é obstinado no mal. E ele é dominado pela rebelião, e a rebelião é o espírito do demônio. Ou seja, irmão, se você está um pouco mais fundo, isso aqui está dizendo assim, o que tem no coração de Saúl, é o que tinha no coração de Lúcifer no céu. Ele é obstinado para o mal, não tem jeito. Assim como Lúcifer foi expulso do céu, ele tem que ser expulso do reino. Uma oportunidade perdida. Algumas lições, irmãos. Saúl falava, mas não fazia. Sempre a culpa era dos outros. Gostava de manter uma boa imagem. Era um hipócrita. Não era verdadeiro perante Deus. Sempre tinha uma desculpa, uma justificação e nunca confessavam. O livro de Isaías 5, verso 20, diz assim, Ai, dos que ao mal chamam o bem, e ao bem chamam o mal. Primeiro Saúl mentiu para si mesmo, mentiu para Samuel, depois mentiu para Deus. O que ele estava preocupado? Com os outros, consigo mesmo. Ontem eu escrevi uma frase que coloquei aí no Instagram. Diz assim, quando você está preocupado com sua reputação diante dos homens, você tem medo dos homens. Mas quando você está preocupado com seu caráter diante de Deus, você só teme a Deus. Como cristãos, irmãos, nós não podemos ter apenas uma imagem, mas realmente temermos a Deus e sermos sinceros diante do Senhor. O homem só é rejeitado completamente quando rejeita plenamente a misericórdia de Deus. Deus não tem prazer nisso. Interessante na Bíblia, irmãos, um outro princípio. Deus é a causa primeira para o bem. O homem é a causa primeira para o mal. É sempre Deus oferecendo o bem. Sempre. Deus tomando a iniciativa para o bem. E o homem sempre tomando a iniciativa para o mal. E aí Deus diz assim para Samuel, eu me arrependo de ter constituído Saul o rei. Você já conhece as duas palavras para arrependimento. O arrependimento de Deus é narrã. É uma tristeza, um pesar, uma dor. É uma mudança externa de relações e circunstâncias. O arrependimento humano, irmãos, é a palavra chub, que é uma mudança interna de pensamento, de mente, de comportamento. Deus não é homem para mudar. Deus sentiu um pesar, uma tristeza, então Ele muda as relações. Deus se arrependeu. Quando o homem pecou, o primeiro a procurá-lo foi Deus. Deus procura Caim. Deus toma a iniciativa da sua graça e o homem toma a iniciativa da sua própria desgraça. Saúl venceu os amalequitas. Mas presta atenção, irmãos. Muitas vitórias na terra são motivo de tristeza no céu. Muitos ganhos, muitas coisas que os homens ganham aqui na terra são motivo de tristeza no céu. E muitas perdas e derrotas aparentemente humanas aqui na terra são motivo de alegria no céu. Eu não sei como tem sido a sua vida. Talvez você olhe para trás e diz assim, não venci. Aos olhos humanos talvez não. O importante é que você tenha sido vitorioso aos olhos de Deus. Muitas vitórias na terra. Muitas alegrias terrenas. Não são alegria no céu. O orgulho sempre lutará para colocar você no trono. O orgulho destrona a razão e coloca o homem como centro. Mantenha sua dependência de Deus. Um dos textos da Bíblia que me vem à mente quase todo dia. Quase todo dia. O homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Não importa quem é. É um rei no seu trono, é um príncipe, é um fa... Não importa quem é. O homem no seu... Ápice. Ele é apenas vaidade. Há muitos anos atrás, uma amada família de uma igreja que era pastor. Tinha um filho muito querido. Morava no outro país. Um jovem. Sonhador. Um jovem cristão. Estava buscando a vida em outro país. Sofreu um acidente automobilístico. Faleceu. Fui acionado. E demos todo amparo à família, especialmente a mãe. Os arranjos foram feitos. Por questões diversas. O corpo foi cremado e a mãe foi buscar as cinzas. Depois que ela chegou, eu fui à sua casa. Uma família amada, querida. E ao chegar na sala, sentamos, conversamos, como que a senhora está, como está superando isso. Ela disse, eu quero lhe mostrar uma coisa. Com todo respeito, o que ela fez é uma coisa, cada um tem a sua, é um livre-arbítrio, né? Não estou culpando nem condenando, por favor. Mas então ela, na própria sala onde estávamos, mais ao lado assim, na estante tinha uma pequena urna. E aquela irmã pegou aquela urna, metade da minha Bíblia, e disse, aqui está o meu filho. Está aqui dentro, pastor. E eu vou manter aqui na estante, até Jesus voltar. E aonde eu for, eu vou levar junto. Porque eu acredito que ele vai recitar, então ele vai recitar perto de mim. Eu, na época, fiquei assim, não sei se eu teria coragem, talvez hoje eu pense diferente. aqui está o meu filho, numa urna. Não se iluda, querida irmã, querido irmão, não brinque com as oportunidades de Deus. No final, você e eu somos apenas pó. Só isso. agarra as oportunidades do Senhor. Aproveite o tempo que você está vivo. Agarre-se a palavra, agarre-se a oração, agarre-se a comunhão, conheça mais Cristo. Porque, irmãos, o mundo vai causar muito medo. O mundo vai causar muito medo, porque as inseguranças virão. Mas nós não temeremos o mundo, nós tememos o Senhor Jesus Cristo. E em Jesus, em Jesus, estamos ancorados. não coloque a sua âncora aqui, não coloque a sua âncora nas tuas vaidades, no teu orgulho, no teu pecado, não coloque a tua âncora naquilo que vai ser destruído e arrancado, coloque a tua âncora na palavra do Senhor e aos pés de Jesus Cristo. Quando você está preocupado com a sua reputação diante dos homens, você só teme essas coisas. Mas quando você está preocupado com o seu caráter, você teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E, finalizando, irmãos, Deus é objetivo, na história aqui, vou pegar a história de Saúl, Deus é objetivo, elimine completamente o mal da sua vida. Deus não dá meias verdades, irmãos. Deus é completo. Você sabe o que está acontecendo aí no mundo? Eu acho que você tem acompanhado isso. inclusive está no livro, nesse livro do ano, fantástico esse livro. Hoje, hoje a maioria das pessoas pensam assim, as pessoas sem Deus. Não importa o que é verdade, o que importa é o que eu sinto em relação a elas. olha que ponto chegamos, irmãos. Pós-verdade. Não importa se o casamento, a fidelidade é verdade, o importante é que eu me sinto, eu sinto, que para mim não é. eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu, eu. Não importa o que é verdade, o importante é que eu sinto em relação a isso. Agora, o sentimento humano passou a ser a base das escolhas e decisões, você tem vontade, um amigo meu estava com um problema no casamento, irmão de igreja, muito tempo, resolveu ir em uma psicóloga. E a psicóloga fazia uma pergunta para ele que nunca tinha passado na cabeça, você nunca teve vontade de ter um relacionamento sexual com outra mulher? Você tem feridas para curar? Ele falou assim, mas eu sou um cristão, eu tenho minha esposa, mas quem disse que é errado? Você acha que é errado? Ele falou assim, com licença, quanto foi essa baboseira aqui? Pagou e foi embora. Ele disse, pastor, eu tenho que ir lá ouvir isso. Eu estou com dificuldades relacionais e graças a Deus foi resolvido, mas ouvir isso, experimente uma outra mulher para aquecer, aquecer no fogo do inferno. Não sei porque você gostou. queridos, enquanto Deus puder, presta atenção, enquanto Deus puder, Deus será misericordioso com você. Enquanto Deus puder, Ele será misericordioso. Aquilo que Deus condena, jamais será benéfico a você, por melhor que seja, uma capa a babilônico, ouro a prata, o que Deus condena, não é benéfico a sua alma, é condenável. Crer, é obedecer. Ah, nós tossemos os animais para o sacrifício, irmãos, presta atenção numa coisa, o ritual não substitui a retidão. Vir à igreja, adorar a Deus, cantar, até mesmo dizimar, ofertar, e não ser fiel lá fora, não adianta, o ritual não substitui a retidão. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus não quer rituais, o melhor ritual de uma vida, é uma vida obediente. Obedecer é obediente. Crer é obedecer. Saúl era um, um grande argumentador. Quando Jesus voltar, e você, se você não estiver salvo, você estará pela graça de Jesus, mas vamos supor que não. Que argumentos você usará para Deus? Ah, pastor, frequentei a igreja do Naspe, ah, senhor, fui pastor por tantos anos, ah, Deus vai dizer, só uma coisa, eu não te conheço. Quais argumentos você vai usar contra Deus? Irmãos, que argumentos você tem para usar contra Deus quando você desobedece o Senhor? Eu não sei, é a loucura do homem, né? Lembre-se de uma coisa, irmãos, todo pedido de Deus, para você, é um privilégio, é uma bênção. Não pense, irmãos, que conhecer a igreja, conhecer a verdade, obedecer a verdade, é algo pesado, é um privilégio que você tem, fazer a vontade de Deus, a revelação que você tem, ser fiel a Deus, é um privilégio, é uma bênção. Você não está fazendo favor para o céu, querido irmão. Você não está fazendo nenhum favor para o céu. A rebelião é instigada pelo próprio demônio e seu espírito. Saúl buscava a honra humana e não o zelo pela glória de Deus. A maior perda que um homem pode ter, a maior perda que um homem pode ter, é a perda do seu caráter. E quando o homem perde o caráter, ele perde tudo. Logo na sequência, vem um outro homem. Pecados aparentemente vieram nas suas consequências. Pecado é pecado, irmãos, as consequências é que mudam. As consequências dos pecados de Davi eram piores que as consequências do pecado de Saúl. A diferença é que Davi caía de joelhos e dizia, eu sou um miserável pecador, eu sou sincero, me arrepende, me ajuda a mudar, e mudou, e finalmente se salvou. Enquanto Deus podia, Deus foi misericordioso com Saúl. Enquanto Deus pôde, foi misericordioso. Saúl se perdeu e Davi se salvou. Que Deus abençoe a sua vida. Nesses dias de reflexão, nesses dias de pensamento, que o Espírito Santo encha o seu coração de bons propósitos, bons desejos, de sonhos espirituais, de leitura, de estudo da palavra, de apego, irmãos, porque nós vamos viver dias terríveis pela frente, mas dias em que nós vamos ver a manifestação e o agir de Deus através do Espírito Santo. Obedecer a Deus é um privilégio da qual Saúl abriu mão. Que a gente jamais faça isso. Que Deus te abençoe. Querido pastor e professor, vamos ficar em pé e vamos cantar o hino Crer e Observar. Cante com a sua alma, faça de si numa oração na sua vida. Música Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a Deus com fé, e a Deus com fé. A Deus com fé nos salvávamos. A sua lei obedeçamos, pois melhor de ser é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Diz eis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar alto afasta o mar. A Deus com fé em nossa alma movamos. A sua lei obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a lei e a lei guardar. Dirão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Assim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A sua alma movamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Eu não sei quantos anos faz que você não canta esse hino, mas alguns de nós que somos um pouco mais vividos. Era muito gostoso quando a igreja sabia o lugar do Evangelho, sabia o lugar da lei de Deus. A lei não salva, mas a lei mostra quem é Jesus Cristo. E a lei levou Jesus para a cruz. Ele morreu por causa de uma lei. Anule a lei de Deus e anule a cruz de Cristo. Só existiu o Calvário por causa do Sinai. Você faça planos mais e mais. Dá humildade de andar com Deus e obedecer. Senhor, te agradecemos por tua palavra. Pelas histórias que nos inspiram, mas que também nos fazem pensar. Reprimem o nosso egoísmo, reprovam o nosso amor próprio. A nossa busca pelas coisas frutas dessa vida. Quando o melhor que temos é aquilo que Deus nos ofereceu em Cristo Jesus. O melhor é a fé, o melhor é a paz, o melhor é a esperança, o melhor é a humildade. O melhor é olhar para frente e saber que a nossa vida será eternizada em Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus repouse sobre nós. E que lembremos cada dia que somos pó. Mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E ainda que esse corpo se torne pó, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Nos dê sempre, Senhor, o Espírito Santo. Trabalhe em nossa vida e que jamais percamos, ó Deus. Deixemos de lado as oportunidades de Deus. Abençoe esta amada igreja. Em nome de Jesus. Amém.